Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Senado propõe oito anos de internamento para adolescentes infratores. Campanha quer evitar abuso sexual de crianças. Escola de samba recebe devotos de Fátima que se preparam para a procissão das velas. E o início da construção da igreja pela comunidade portuguesa aqui em Belém. Na entrevista de hoje vamos falar sobre a reforma trabalhista. Hoje é quarta-feira, 10 de maio e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre direitos da criança e do adolescente. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou por unanimidade um projeto que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Com a mudança, o adolescente que comete ato infracional análogo a crime hediondo pode ficar internado por até oito anos. Caso o projeto vire lei, a internação mais longa ocorrerá apenas nos crimes hediondos cometidos com uso de violência ou grave ameaça, como estupro e homicídio qualificado, por exemplo. Essa alteração é específica para o aumento do prazo de internação de adolescentes que pratiquem algum ato infracional que seja análogo, que seja parecido, similar aos crimes considerados hediondos para os adultos. Especificamente, o estupro ou o homicídio qualificado, aquele que é utilizado no emprego de uma violência, aqueles crimes geralmente que chamam a atenção da sociedade, que são contundentes pelo emprego da violência exagerada, ainda que matar alguém seja sempre uma violência. Então, para esses casos específicos, o projeto prevê o aumento do prazo de internação, que hoje, no máximo, são três anos, o prazo é de três anos, e o projeto traz o aumento deste prazo para oito anos. De acordo com a OBE Pará, existem quase 200 projetos de alteração do ECA. Estão na pauta uma série de alterações do Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós entendemos, enquanto Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que prejudicam o direito da criança e do adolescente, que alteram para pior o cenário que o ECA trouxe, ali no início da década de 90, de acordo com a doutrina da proteção integral, com a prioridade da criança e do adolescente, para a criação e execução de políticas públicas. Para os defensores do direito dos adolescentes, o que deve ser trabalhado não é a punição, mas a educação. Quando a gente abarca essa situação, como este projeto faz, ele apenas sanciona, ele vai sancionar aquele ato que foi praticado pelo adolescente. O que nós queremos e defendemos, na verdade, é um pouco antes disso. Nós queremos que as políticas públicas sejam realmente prioritárias para a criança e para o adolescente. Que o adolescente possa exercer a sua cidadania plena, porque assim nós podemos evitar que ele entre, por exemplo, na vida de uma prática de ato infracional. Então, a escola com qualidade, o bairro com qualidade, que tenha uma praça, que tenha saneamento, que a criança não pise na lama. Antes de ser submetido aos deputados, o texto ainda precisa passar por um turno suplementar de votação na Comissão da Constituição e Justiça do Senado e pode sofrer alterações. Se for aprovado em mais uma rodada na CCJ, a proposta poderá seguir direto para a Câmara dos Deputados, sem passar pelo Plenário do Senado. Isso porque o projeto tem caráter terminativo na CCJ. No entanto, se qualquer senador apresentar recurso após a análise em turno suplementar na Comissão, o texto terá que ser votado no Plenário do Senado. Somente depois de ser aprovado pelo Senado e pela Câmara, o projeto será encaminhado para a sanção ou veto da Presidência da República. Um surto de gafanhotos ataca diversos municípios do arquipélago do Marajó, no nordeste do Pará. Hoje, cientistas da Embrapa chegaram à região para avaliar a situação. Os insetos têm atacado lavouras de mandioca, assustando moradores e trazendo prejuízos econômicos, além de riscos ao meio ambiente e à saúde da população, devido ao uso indiscriminado de inseticidas e outros defensivos. Segundo a Prefeitura de Portel, diversas comunidades rurais foram atacadas. A infestação teria provocado pânico entre os agricultores, resultando no uso sem controle de inseticidas e outros produtos químicos. E o nosso assunto agora é de interesse a todos os trabalhadores. Aprovado pela Câmara dos Deputados no dia 26 de abril, o texto da reforma trabalhista chegou ao Senado oficialmente há uma semana. E a Presidência do Senado informou que a reforma pode ser resolvida no máximo em 15 dias, já que falta tão pouco para aprovação da reforma. Hoje, o advogado Paulo Barradas vai tirar dúvidas sobre os impactos dessa reforma trabalhista na relação de trabalho. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. As pessoas ainda têm muitas dúvidas a respeito da reforma trabalhista. É importante que a gente possa esclarecer, porque daqui a pouco tempo essa reforma, de repente, já pode ser aprovada aí no Senado Federal. Se você tiver alguma dúvida ainda, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. E como a gente anunciou ao longo da semana, o Dr. Paulo Barradas está aqui no estúdio com a gente para tirar alguma dessas dúvidas que já chegaram para a gente. Dr. Paulo, a gente agradece a sua presença. A gente vai começar com Elias Melo de Altamira. Ele fala assim, com relação ao direito adquirido pela gratificação de função do empregado com mais de 10 anos trabalhando nesta função, ele quer saber o que o senhor acha a respeito disso. Elias, é extremamente importante esta diferenciação entre o trabalho de quem já está há muito tempo na função e de quem entrou ontem. Porque, evidentemente, a qualidade de trabalho de quem já está há 10 anos na função é superior à da pessoa que assumiu ontem. Não é porque ela queira, é porque ela vai ainda pegar expertise. Então, a Constituição Federal, no artigo 5º, começa dizendo que todos são iguais perante a lei. Então, o princípio da igualdade constitucional implica em tratar situações iguais da mesma forma e situações desiguais de forma diferenciada. Se eu tratar com o mesmo salário quem já está há 10 anos na função e quem entrou ontem, eu estou quebrando o princípio da igualdade e eu estou tratando situações diferentes da mesma forma. Então, é absolutamente justo e absolutamente constitucional. Mas, neste caso, a reforma trabalhista não implica. A reforma trabalhista não implica, não vai atingir essa situação, porque ela não se arvora até o momento a fazer uma alteração constitucional. Está alterando só a CLT. A Constituição, por enquanto, está intacta em relação aos direitos sociais. O Antônio do Curio Altinga, ele pergunta para a gente, ele diz assim, eu tenho uma empresa com dois funcionários, mas a empresa está passando por dificuldade financeira e ele quer demitir um desses funcionários. Ele quer saber como ele deve pagar os 40% do FGTS, ele pode parcelar? Não, Antônio. Infelizmente, esse pagamento dos 40% do FGTS, ele tem que ser feito integralmente e tem que ser garantida a integralidade do FGTS. Ou seja, você tem que responder por todo o período do FGTS que ele está na sua empresa. Por quê? Porque esta gratificação de 40% é uma proteção da lei para o trabalhador contra a demissão imotivada. Perceba uma coisa, Antônio, é prioridade na sua empresa, trabalhadores e impostos. O trabalhador, porque vive do seu trabalho, tem um caráter de sobrevivência, e os impostos, porque é o interesse coletivo, que são superiores ao interesse individual. Então, se preocupe sempre na sua empresa, com trabalhadores e impostos. O resto vem depois, é negociável, é renegociável, tudo pode acontecer. Mas esses dois são sempre sagrados. Agora, o Sebastião de Paragominas, ele pede para que o senhor fale mais sobre férias, 13º e horas extras. De que forma a reforma trabalhista vem falar nesse sentido? Como é o Sebastião, né? Sebastião. Sebastião, as férias, o 13º e as horas extras, são direitos garantidos na Constituição Federal. Como eu falei ainda há pouco, a reforma trabalhista ainda não se arvorou, ainda não se atreveu a mexer na Constituição. Está mexendo somente na CLT. Direitos garantidos aí há um bom tempo. E está derrubando esses direitos, destruindo esses direitos. As férias, que é durante, a cada ano de serviço tem o período de férias, a reforma não pode tirar isso, mas está modificando esse direito, dizendo que as suas férias podem ser parceladas em até três vezes. Ou seja, pode tirar um pouquinho aqui esse mês, um pouquinho daqui a três meses, um pouquinho daqui a seis meses, numa boa, desde que, até então, o período mínimo seja de 20 dias. Um dos períodos tenha o mínimo de 20 dias, que seria o principal. Os outros seriam restos. Isso pode mudar ainda. Quando a gente fala de reforma trabalhista, é bom lembrar que os dados ainda estão rolando. Nada fechou. Nenhuma dessas maldades para o trabalhador e bondades para o capitalista, nenhuma foi implementada ainda. Ainda está sendo discutido. Discutido pelo Congresso Nacional, pelos nossos representantes. E caminhando a passos rápidos. Agora, quanto ao décimo terceiro? Sim, o décimo terceiro e o FGTS, as horas extras, também garantidos pela Constituição Federal e não podem ser mexidos, como tal. Ou não podem ser mexidos através de uma mudança legal. Teria que ser de uma reforma constitucional. As horas extras, por exemplo, também estão sendo modificadas na sua forma, porque está sendo oficializado para todos os trabalhadores o banco de horas. O que é o banco de horas? É aquela instituição na qual eu faço a hora extra num mês e não recebo. Mas em outro mês, quando a empresa tiver menos necessidade de produção, eu tiro folga e não sou descontado. Isso significa dizer que as horas extras, que deveriam ser acrescidas de 50%, acabam tendo o valor da hora normal se devolvida num período de um ano. Então, a tendência aí sempre é a modificação, é a flexibilização deste direito em favor do patrão, em favor do capital. Agora, em resumo, a Jaciara Leal, aqui de Belém, ela pergunta para a gente assim, por que o governo federal quer fazer essa reforma trabalhista? Pois é, Jaciara. Assim como a Igreja Católica fez, a partir do documento de Puebla, a opção preferencial exclusivamente pelos pobres e explicitamente pelos pobres, o governo parece ter feito uma opção preferencial pelos capitalistas, pelos investidores, pelo patrão. Ele utiliza como argumento a justificativa de desobstruir o mercado empresarial brasileiro que se encontra travado por exigências governamentais. Mas, na verdade, o que está se vendo na prática é que ele está empobrecendo a qualidade do trabalhador, a qualidade de vida do trabalhador no seu trabalho. Todos os direitos que foram conseguidos ao longo de muitos anos estão sendo destruídos agora como num passe de mágica, num toque de uma varinha de condão. E o que é pior, com muita propaganda em cima disso, que é para convencer o próprio trabalhador que está sendo prejudicado, que aquilo ali está certo e que vai ser legal e que a partir dali ele vai ter mais empregos. Não vai. Ele vai ter subempregos. Acredite. Incrível que eles utilizam para convencer você de que estão certos, de índices e de como as coisas são na Espanha, na Europa, em países da Europa, em países de outros continentes, na Espanha, na França, em realidades que nós sabemos que são superiores a nós. Mas eles não informam quanto ganha um deputado e um senador na Espanha, quanto ganha um político, um presidente da República, em Portugal nem tem presidente da República, porque não é presidencialista, mas o chefe de Estado quanto ganha, com quanto tempo eles se aposentam. Eles só usam na propaganda o índice que lhes é conveniente. Ah, mas na Suíça as pessoas se aposentam muito mais tarde. Sim, mas o padrão de vida que as pessoas levam na Suíça é completamente diferente do padrão de vida que as pessoas levam no Brasil. Isso significa que eu não posso comparar maçãs com bananas. E eles fazem isso na maior cara de pau, sem nenhum pudor, para convencer você que está sendo prejudicado, que esse prejuízo é legal para a sua vida, é muito importante e tem que acontecer. Para a gente finalizar, doutor Paulo, a gente pode falar que a reforma trabalhista já está no Senado Federal, agora vai passar pelas comissões para poder ser votada em plenário. Exatamente. O Senado Federal já foi discutido pela Câmara, pelos representantes do povo, agora vai ser discutido pelo Senado, representante dos Estados. Se o Senado modificar o texto, volta para a Câmara para analisar só as modificações. O Senado tomou uma iniciativa, adotou uma iniciativa extremamente interessante em relação à reforma trabalhista e em relação à reforma previdenciária, principalmente, que foi estudar mais detalhadamente os argumentos utilizados pelas partes, principalmente o déficit da Previdência. Vamos ver na reforma trabalhista se o Senado aprova a toque de caixa. O fato é que todas essas modificações que deixam o trabalho mais hostil e deixam o capital mais valorizado vêm na contramão do mercado mundial. Hoje não se utiliza mais no mundo índices econômicos, que são os índices que o governo se prende. Você percebe que tem algumas redes que só informam índices econômicos. Hoje, utiliza-se índices socioambientais. Isso significa dizer que o desenvolvimento econômico é importante, mas é importante também o impacto disso na natureza e é importante também o relacionamento das instituições com as pessoas, com as pessoas que trabalham nela, com as populações do entorno. Nada disso tem sido levado em consideração pelas reformas trabalhistas que este governo tem apresentado, como se isso fosse fundamental para a sua sobrevivência. O fato é que a empresa tem custos fixos, seja indústria, seja venda de produtos ou venda de serviços, tem custos fixos. Então, um deles é o custo de produção. É a matéria-prima, é o prédio, é a energia elétrica, é o telefone. Outro custo são impostos. E o terceiro são empregados. Ora, na produção, o administrador já tirou o que tinha que tirar, não tem mais o que tirar. Impostos, o governo falou, não, ninguém vai mexer nos impostos, porque tem que ter uma carga tributária alta para manter um Estado, como você está vendo, cheio de escândalos, que distribui propinas, é o que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, classificou brilhantemente como uma cleptocracia. Nós estamos vivendo em uma cleptocracia, em um governo de ladrões. Então, esse Estado fica caro manter isso. Então, são os impostos que mantêm isso, então não se pode reduzir os impostos. Quem vai pagar essa conta toda? O trabalhador, que vai ter o seu salário minguado, a sua aposentadoria precária, franciscana, mais reduzido ainda, que é para que, tanto o governo, que se beneficia, os políticos, que se beneficiam das propinas do governo, continuem com seus altos impostos e os empresários continuem com seus altos lucros. O resumo da ópera é esse aí. Tá certo, doutor Paulo. A gente vai aguardar, então, os próximos passos aí dessa reforma trabalhista, as possíveis mudanças que ainda virão. E se você ainda ficou com alguma dúvida, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. A gente pode responder para você aqui na próxima semana. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. O advogado Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias, todas as quartas-feiras. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. E agora vamos falar de eleição. O Tribunal Regional Eleitoral prorrogou o funcionamento do posto para cadastramento biométrico no Tribunal de Justiça do Pará até esta sexta-feira. Carolina Guimarães tem mais informações. O posto temporário instalado no Tribunal de Justiça do Pará funciona de 9 às 14 horas. É necessário agendar o atendimento através do site do TRE, que é www.tre-pa.jus.br. No dia do atendimento, é necessário levar um documento oficial de identificação com foto, também o comprovante de residência. Para os eleitores, homens que vão tirar o título pela primeira vez, é necessário também apresentar o certificado de alistamento militar. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Caminhoneiros continuam bloqueando o acesso ao porto da Vila do Conde em Barca Arena, no nordeste do Pará. A manifestação iniciou na manhã de ontem e é contrária à decisão da Justiça que proibiu o funcionamento da área portuária destinada ao embarque de carga viva. Cerca de 30 caminhões que transportam boi vivo para exportação estão estacionados em frente ao porto da Vila do Conde e não permitem as operações no local. Eles aguardam que a Companhia das Docas do Pará aprove e apresente um plano de contingência, além de construir uma estrutura adequada para embarque de cargas vivas nos navios. E falando em bois, uma pesquisa do Diese apontou que a carne bovina consumida pelos paraenses nos primeiros quatro meses deste ano teve queda de quase 5%. De acordo com o balanço somente no mês passado, o recuo da carne em açougues mercados e supermercados de Belém chegou a 2,26%. Só para se ter ideia, em dezembro, o quilo da carne de primeira conhecida por colchão mole, chã, cabeça de lombo e paulista foi comercializado em média a R$ 22,15. No início deste ano, podia ser encontrada nos mesmos locais por pouco mais de R$ 20,00. Em fevereiro, o valor ficou instável e até mês passado, o quilo custava, em média, R$ 21,16. E o Ministério da Agricultura quer erradicar a febre afitosa no rebanho bovino e bubalino em todo o Brasil. O objetivo é eliminar a necessidade da aplicação da vacina contra a doença até 2020. A mudança do status do Amapá de alto para médio risco de contaminação pela febre afitosa é um dos passos. A retirada da vacina em todo o território nacional permitirá ao Brasil o reconhecimento internacional de país declarado livre da doença, o que garantiria a qualidade de exportação da carne brasileira para o exterior. Atualmente, 23 estados brasileiros são declarados livres da febre afitosa, estando, portanto, o Amapá e o Amazonas na classificação de alto risco. Porém, o Amapá guarda somente uma instrução normativa do Ministério para mudar o status sanitário. Desde o início desta semana, lideranças quilombolas ocupam a sede do INCRA aqui em Belém. Eles cobram medidas emergenciais para as comunidades no interior do Estado. A ocupação iniciou na última segunda-feira após uma reunião sem acordo entre as lideranças e representantes do INCRA. Entre as reivindicações dos quilombolas estão a agilidade nos processos de titulação territorial, recursos para novas titulações e políticas de fomento para ações dos próprios quilombos. De acordo com os quilombolas, grande parte das comunidades no interior do Pará em muitos casos se encontram em situações de conflitos e precariedade estrutural e várias lideranças estão sendo alvos de violência. Segundo dados do INCRA, na superintendência de Belém, atualmente 37 processos de titulação estão abertos, mas somente sete tiveram andamento. Em Santarém, onde há outra superintendência do Instituto, estão abertos 18 processos e destes, seis receberam encaminhamento. Hoje é o Dia Internacional de Atenção à Pessoa com Lupus. No Acre, a Associação de Pacientes com Lupus distribuiu protetor solar para quem possui a doença em Rio Branco. O produto, segundo a associação, inibe o avanço da doença e é de grande importância para as pessoas que têm a doença. A distribuição acontece no Hospital das Clínicas. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. Para esta quinta-feira, a previsão é de tempo encoberto no município de Altamira, no sudoeste paraense. A temperatura mínima deve iniciar em 25 graus e a máxima pode chegar a 31. Em Cametá, no nordeste do Pará, não será diferente. A previsão é de tempo encoberto com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura deve variar entre 25 e 30 graus. E em Igarapé-Açu, também no estado do Pará, a meteorologia prevê tempo fechado durante esta quinta-feira com possibilidade de chuva no período da tarde. A temperatura mínima estimada é de 24 graus e a máxima de 30. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode enviar sugestões de temas para as nossas reportagens e entrevistas. É só enviar para o WhatsApp número é 988023444. Você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição Campanha Quer Evitar Abuso Sexual de Crianças. A Escola de Samba recebe devotos de Fátima que se preparam para a procissão das velas e o início da construção da igreja pela comunidade portuguesa aqui em Belém. E voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre o combate ao abuso sexual em crianças. Uma campanha criada pelo Governo Federal de Prevenção ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes tem chamado a atenção nas redes sociais. O material é bem didático e pode ajudar a evitar a violação dos direitos de crianças. Em Altamira a canção tem sido trabalhada nas escolas. A música é simples e foi escrita de forma educacional ensinando para a criança o quanto ela é importante. Filha papai tem um assunto muito importante para conversar com você. Aham sobre o que papai? O seu corpo é um tesourinho tão precioso você tem que guardar se alguém tocar em você você não pode esse segredo esconder fale pra o papai conte pra mamãe fale com o seu professor se alguém tocou em você e você tristificou fale para alguém criada em 2017 a campanha ajuda entidades como o CRASH centro de referência da assistência social a produzir programas e ações preventivas assistindo os menores em situação de vulnerabilidade e evitando os abusos nós atendemos com dois projetos o projeto capoeira do Xingu e o crack só de esporte que tem o nosso público que são as nossas crianças de 6 a 17 anos e é onde a gente trabalhamos com ele vários temas temas transversais como drogas abuso sexual entre outros didática e com uma abordagem suave a campanha tem sido disseminada nas escolas A ideia da campanha é mostrar para a criança como se defender de ações que podem parecer inofensivas mas que acabam escondendo segundas intenções se a criança conseguir identificar um agressor em suas primeiras investidas o abuso pode ser evitado e o agressor responsabilizado A prevenção é o caminho para proteger as crianças mas especialistas chamam a atenção para sinais que muitas vezes podem passar despercebidos Se falando da violência sexual os tipos de comportamento e pode existir dois ou a criança ela começa a ficar muito reprimida isolada emotiva medo insônia falta de aprendizado na escola começa a ter déficit de atenção ou também ela pode manifestar o contrário agressividade eufórica ser muito imperalta porque é um mecanismo de defesa que ela tem para se defender e uma forma também de ela estar chamando a atenção dos pais dos adultos por perto dela da professora nesses tipos de comportamento ei tem algo de errado se antes eu tinha um comportamento e hoje eu estou agindo de uma outra forma então é onde os pais tem que ficarem atentos aos seus filhos atentos a esses tipos de comportamento e buscar ajuda a música foi disseminada na internet e está em grupos de aplicativos de celular a ideia é propagar o tema e permitir que o maior número possível de crianças tenham acesso à campanha não tenha medo não guarde segredos sobre abuso sexual se alguém tenta tocar no seu corpo diga não fale para o seu papai conte para sua mamãe ou para algum adulto da sua confiança abuso sexual infantil é crime uma ação de cidadania e serviços jurídicos começa a ser realizada a partir de hoje nos municípios de anajás melgaço e breves na ilha do marajó no nordeste do pará a programação vai até o dia 18 e faz parte das comemorações pelo dia nacional da defensoria pública celebrado em 19 de maio a iniciativa da defensoria pública do pará oferece atendimentos gratuitos para emissão de documentos civis ações de divórcio reconhecimento de paternidade emissão segunda via e retificação de registros civis e ações de conciliação e vamos falar do Enem 2017 o sistema do exame ganhou reforços de segurança para evitar furtos de senha a partir de agora não é mais possível criar uma nova senha no próprio site o usuário recebe um alerta por e-mail quando sua senha for alterada Carolina Guimarães tem mais informações o Inep já havia informado que mudaria o sistema depois que internautas publicaram em um site anônimo como furtar a senha do Sisu de candidatos que foram bem no exame nacional do ensino médio do ano passado a senha do Enem é importante não só para se descobrir o local e o horário das provas mas também para se inscrever no Sisu já que o sistema é interligado Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre a educação foi lançado no Amapá o mestrado em planejamento e políticas públicas para servidores públicos estaduais as inscrições iniciam hoje e seguem até o dia 26 de maio por meio dos correios o candidato terá que enviar via SEDEX para a Universidade Estadual do Ceará parceira do projeto a documentação completa exigida no edital são ofertadas 40 vagas voltadas para professores universitários e profissionais graduados em diversas áreas bem como para servidores efetivos da rede estadual e funcionários do ex-território federal do Amapá os alunos assistirão as aulas do curso em Macapá durante 24 meses por meio de orientações e qualificações à distância e agora vamos entrar no clima dos festejos de Nossa Senhora de Fátima em Belém o barracão da escola de samba da Matinha recebe cerca de 20 mulheres que estão confeccionando os catiçás que serão distribuídos na procissão das velas no dia 13 de maio paroquianas de Fátima receberam formação pelo projeto Mulheres de Luz criado pelo Núcleo de Articulação e Cidadania UNAC em 2016 A ideia dos castiçais começou no ano passado durante o Congresso Eucarístico Nacional quando foram produzidos quase 35 mil para iluminar as celebrações que aconteciam no Mangueirão Agora para a procissão luminosa de Fátima foram produzidos cerca de 10 mil e todo o material reciclado é utilizado A parte de cima da garrafa por exemplo serve como castiçal e a parte de baixo vai servir de vasinhos de mudas que serão distribuídos por Belém em um importante trabalho ambiental Essa parceria para nós é de muito bom grado nós já trabalhamos no último Congresso Nacional realizado aqui em Belém com a Cúria e fomos agora novamente convidados a desenvolver o projeto Mulheres de Luz e o Núcleo de Cidadania do Governo do Estado vem não só trazer esse trabalho diferenciado que vai ficar muito bonito durante o processo na procissão mas principalmente ainda gera atividade de trabalho emprego e renda e também educação ambiental por a parte também do material não é descartada ela trabalha para nós botarmos mudas para cada vez mais colocar a nossa cidade de uma forma tranquila e amenizada com o calor que nós vamos sentir principalmente nesse período A parceria foi firmada entre o NAC e a diretoria da festividade de Nossa Senhora de Fátima Tivemos a ideia de procurar o NAC quando nós vimos no Congresso Eucarístico a iluminação do Mangueirão então poxa para nós terminarmos a nossa festividade com esta procissão mais bonita ainda a gente vai iluminar toda ela toda ela e ficará muito mais bonita com esses catiçais e o NAC ele nos fez essa parceria nos deu essa parceria fomos lá tivemos o cursinho e começamos a angariar procurar esses catiçais para poder iluminar a nossa procissão A confecção dá um pouco de trabalho mas é motivo de alegria para quem acompanha a procissão das velas em Fátima desde o nascimento da paróquia é o caso de Maria do Carmo com 68 anos de vida e 50 de paróquia ela aprendeu e agora ensina como confeccionar as peças e nesses 50 anos também de paróquia este ano completando nós estamos muito felizes por podermos participar e trabalhar mais intensamente para dar mais brilho principalmente agora com as luzes na procissão das velas é, dá um pouco de trabalho mas é válido tudo que a gente faz com amor e gratuito é muito bom já pensou nossas ruas de Belém todas iluminadas e nós nos sentimos gratificados porque nós fabricamos nesses calçais é muito bom e agora vamos assistir a segunda reportagem sobre os 100 anos de aparição da imagem de Nossa Senhora de Fátima e as homenagens pelos 50 anos da igreja aqui em Belém vamos conhecer como foi o início da construção da igreja pela comunidade Luso e a continuidade pelos paraenses a partir das aparições de Nossa Senhora de Fátima a devoção aumentou os portugueses levavam essa devoção por onde passavam aqui em Belém não foi diferente Portugal sempre teve teve fama de ser um país muito religioso eu até costumo dizer somos um país nós portugueses temos um país pequenino geograficamente mas muito grande religiosamente além da Nossa Senhora de Fátima da cidade lá de Fátima que é um lugar mágico e esse ano os 100 anos das aparições 50 anos da criação aqui este belo santuário que também foi por iniciativa grande colaboração da comunidade portuguesa do saudoso Joaquim Martins dos Reis que foi o que impulsionou isso e é muito gratificante para a gente uma nova geração como eu estarmos dando prosseguimento nessa fé e devoção à Nossa Senhora de Fátima em 13 de maio de 1967 na comemoração do 50º aniversário das aparições de Nossa Senhora de Fátima Cova da Iria em Portugal foi criada a paróquia de Nossa Senhora de Fátima em Belém do Pará não era paróquia era a Capela da Providência que era no colégio de São Paulo a Providência também era não era não era para São Paulo aí passou a celebração lá fazia é pertencia a Nazaré Dão Alberto Caldêncio Ramos vem da Providência Grande aqui desmembrou aí criou a paróquia de Fátima aquele terreno vai ter uma luta para deslizir o terreno porque antes eu mais quatro casais trouxemos um encontro de casais com Cristo aí para Fátima aí quando chegou o terceiro encontro já não cabia dinheiro na paróquia era uma igreja pequena aí foi quando nós idealizamos o Padre Antônio era para o Parque daí Antônio Moraes de Oliveira aí nós idealizamos procuramos um terreno maior o prefeito era o Miguel Gabriel aí de Chefan ele era o vice-prefeito nós pegamos uma reunião com o vice-prefeito o Gabriel estava viajando né e ele doou o terreno e disse olha eu não posso doar efetivamente porque eu sou vice-prefeito eu não sou prefeito mas para o Doutor Miguel chegar nós vamos conversar com ele e nós idealizamos fazer um um barracão vamos falar de um barracão e aquele barracão nós convidamos um jantar do Doutor Miguel o Comandador Marcos dos Reis que era o governador dos portugueses o Emmanuel de Almeida o vereador e mais dois deputados não sei o nome fizemos um jantar para receber o Amigo Gabriel fizemos um jantar o Marcos dos Reis falou para o Amigo Gabriel Doutor tem estereno aqui nós estamos pretendo fazer o Santuário de Fátima o senhor dou estereno ele disse olha estereno é para fazer um pronto-socorro mas a partir de hoje estereno é de Fátima o Amigo Gabriel é a comunidade se juntou já tinha encontro de casais já tinha tido encontro de casais e nós fizemos vendas venda pobre tacacá patapá garuru maniçola feijoada para juntar o dinheirinho aí começamos a matéria a matéria é para aí né quando nós tínhamos comprado a matéria o Marcos dos Reis que ele viu ele disse agora é conosco português foi feita a paróquia quando D. Alberto Galdêncio Ramos vem inaugurar bastante gente para entrar no Santuário aí ele disse assim eu disse cai ou não cai mas eu não quero nada disso entra todo mundo para cá ele disse meu Deus do céu lotaram a igreja disse será que ele vai cair meu Deus do céu e assim foi inaugurada a igreja de lá para cá muito trabalho a matriz está situada no antigo bairro da Matinha que hoje se chama Fátima por conta da presença da paróquia na década de 1960 esse bairro era conhecido como local violento marginalizado e pobre a paróquia teve e ainda tem papel importante na vida da comunidade acho que é uma análise muito interessante muito profunda de como uma uma ação eclesial ela pode modificar a realidade social a ação da igreja em si ela atinge o coração das pessoas e nesse sentido a gente pode dizer atinge a sociedade como um todo então você imagina a Matinha era além do aspecto físico também topográfico aqui era uma baixada era muita lama o pessoal andava em cima de palafitas e às vezes essa realidade de carência ou de decadência social do bairro muito ligada às vezes à violência então a criação da paróquia todas as atividades exercidas aqui já antes pelo Colégio São Paulo com as irmãs atividade pastoral evangelização de catequese depois a ação social caritativa feita a partir da sede paroquial aos poucos foi de fato criando um outro ambiente uma outra realidade e quando este santuário foi construído segundo a análise que foi feita mudou realmente da água para o vinho digamos esta realidade porque o bairro sentiu-se na obrigação e as políticas públicas também chegaram a ter essa meta de melhorar o bairro por causa do santuário uma igreja dessa com essa arquitetura moderna arrojada uma outra concepção também de ambiente interno de igreja enfim tudo aquilo que aqui foi colocado aqui dentro embora é lógico a gente saiba que historicamente falando para muita gente para as pessoas mais antigas o bairro continue a ter esse digamos esse símbolo de ser a matinha e a gente agora nesses últimos anos tem procurado dar continuidade àquilo que foi feito pelas irmãs angélicas pelos padres barnabitas antes que aqui trabalhavam pelos páricos que vieram trabalhando aqui o padre Zé Maria o padre Jorge o padre Antônio Moraes foi um grande baluarte de tudo isso aqui por duas vezes então são pessoas que a gente traz muito assim na memória no coração e fora os leigos a gente não pode nem pensar um bairro uma paróquia como essa sem esse envolvimento integração a participação efetiva dos leigos e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ou entrevistas você pode enviar para o nosso whatsapp o número é 988023444 mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook nazaré notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá e aí